Olá gente, tudo bem? Tudo certo? Hoje estamos aqui para ver os artigos indefinidos. Ontem a gente estava falando sobre os artigos definidos. Então hoje os artigos indefinidos. Les artigos indefinidos. 1, 2, 1, 2. 1 igual 1, 1 igual 2, 1 igual 1, 1 igual 2. Não tem diferença de gênero no plural. Não tem diferença. Aqui, o masculino é D, o feminino também é D. Entendeu? D. Um saco, um saco. Uns sacos de saco. Entendeu? Uma piscina. Un piscina. Umas piscinas de piscina. A gente não pronuncia o S. Não. Uma piscina, un piscina. Umas piscinas de piscina. O gênero do substantivo em francês, às vezes, é diferente do gênero da palavra em português. Entendeu? O gênero do substantivo em francês, às vezes, é diferente do gênero da palavra em português. Exemplo aqui. A gente fala um vídeo. É masculino, né? O artigo. Tem aqui um vídeo. O artigo aqui é feminino. Você entendeu? Um vídeo. Um vídeo. Eu não sou um homem corajoso. 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 Tem aqui uma regra bem importante, né? Aqui. Aqui. Em frases negativas, quando o verbo não for o verbo ser, tipo o verbo hetra, todos os artigos indefinidos se transformam em de, com o substantivo não começando com o vogal. Exemplo aqui. Eu não tenho um carro. Eu não tenho um carro. Essa frase é negativa. O verbo também não é o verbo ser, tipo não é o verbo, ce n'est pas o verbo être, não é o verbo hetra. Entendeu? Então, todos os artigos se transformam em de. Entendeu? Aqui. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Eu não tenho uma opinião. Eu não tenho uma opinião. Eu não tenho uma opinião. Je n'ai pas d'opinão. Aqui. O substantivo. Com o começo. Com o vogal. Então, todos os artigos se transformam em de. De apostrofe. Eu não tenho uma opinião. Eu não tenho uma opinião. Meta. Tem uma ordem bem importante. Aqui. Tem uma regra bem importante. Aqui. D. D vira em D quando tem um adjetivo entre o artigo e o substantivo. D. Vira em D quando tem um adjetivo entre o artigo e o substantivo. Exemplo. Eu tenho canetas bonitas. Eu tenho canetas bonitas. J'ai de beau estilo. J'ai de beau estilo. J'ai de beau estilo. Aqui o adjetivo é beau. O adjetivo é beau. Teria que ser assim. J'ai de beau estilo. J'ai de beau estilo. Mas a regra diz. D vira em D quando tem um adjetivo entre o artigo e o substantivo. Está aqui. Esse é o adjetivo. O substantivo é o artigo. Então o D vira em D. G de bom estilo. G de bom estilo. G de bom estilo. Eu tenho canetas bonitas. D vira em D apostrofe. Quando tem um adjetivo. Quando tem um adjetivo. Entra o artigo e o substantivo. E esse adjetivo começa com o vogal. Entendeu? D vira em D apostrofe. Quando tem um adjetivo. Entre o artigo e o substantivo. E esse adjetivo começa com o vogal. Entendeu? Tipo aqui. Eu tenho projetos enormes para realizar. Eu tenho projetos enormes para realizar. G de enorme projet a realizar. Teria que ser assim. G de enorme projet a realizar. G de enorme projet a realizar. Mas o D vai se virar em D apostrofe. D apostrofe. Entendeu? Porque. Porque. Hoje. Tchau.